Ele é 100% brasileiro. Com muita força, qualidade, tecnologia e robustez, o novo Trollet T4 2020 já está disponível em todas as concessionárias do Brasil. Eu sou Edilson Santos e vou apresentar para vocês o novo Trollet T4 2020. Pessoal, mas antes de nós começarmos, eu quero agradecer aqui o pessoal da trilha Eurocar, em nome do nosso amigo Henrique e o pessoal da concessionária da Trollet de Curitiba, que cedeu aí o veículo para a gente fazer essa filmagem, beleza? Então vamos lá. O seu desenho foi projetado para transpor e superar qualquer obstáculo off-road. O modelo 2020 foi totalmente personalizado na cor cinza Londres. A sua personalização foram na sua grade dianteira, tampa traseira, estribos laterais, rodas com aro 17 e teto com dois tons, tu e o tone, uma cor para o teto e outra para o resto da carroceria. As suas lanternas traseiras são em LEDs para maior visibilidade em off-road. Ele tem dois tetos panorâmicos para motorista e passageiros e aerofólio esportivo com brake light integrado. O seu comprimento tem 4 metros e 9 centímetros. A sua largura tem 1 metro e 97. Já a sua altura tem 1 metro e 96. A sua distância entre eixos tem 2 metros e 58. Inclinação lateral máxima com 40 graus. Rampa máxima 45 graus. Travessia de rios e lagos com até 80 centímetros de imersão. Para quem ainda não sabia, o Troller é da Ford. Ele é fabricado e distribuído pela Ford. Sobre o seu capô, ele conta com o motor 3.2 turbodiesel, o mesmo da Ford Ranger, com 200 cavalos de força e 47 kg de torque. A sua transmissão é uma transmissão manual de 6 marchas e, segundo o pessoal da Troller, está vindo aí uma versão com câmbio automático. No seu interior, ele conta com uma central multimídia da JBL, com 7 polegadas e com compatibilidade para Apple CarPlay e Android Auto. E ele tem ar-condicionado digital automático e dual zone, console central com portas-garrafas, porta USB para espelhamento de smartphones, painel central com lado do passageiro com pré-disposição para navegação de GPS e com tomada de 12 volts, retrovisores e vidros elétricos, bancos em couro sintético para fácil limpeza. O seu porta-malas tem 134 litros. Ele conta com seletor 4x4, com função 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. A sua capacidade de reboque é para 2.400 kg. Ele tem o seu consumo de combustível em cidade de 7,7 km por litro e em rodovia de até 8 km por litro. Aceleração de 0 a 100 em 12,3 segundos. E ele é homologado para carregar até 5 ocupantes. O seu tanque de combustível tem 62 litros. O novo Troller T4 2020 tem preço de 140 mil reais e 900. Galera, eu apresentei para vocês o Troller T4 2020. Quem gostou da nossa matéria, dê um joinha para nos ajudar. Quando você dá um joinha, você divulga o nosso trabalho para mais um. E eu agradeço de coração a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento legal e venha fazer parte da família BR 4x4 Offroad. Aqui você fica atualizado das novidades automotivas que chegam no mercado brasileiro. E para isso é muito fácil, é só você se inscrever e ativar o sininho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau, galera. Hasta luego. Tchau, tchau, tchau.